Oi gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um salgado maravilhoso, é um salgado bauru, salgado de padaria maravilhoso, olha gente, é uma massa super fofinha, rápida de fazer, que fica maravilhosa, olha essa massa gente, olha que delícia, é uma receitinha super fácil de fazer, uma massa maravilhosa, olha que delícia, você pode rechear aí com sabor da sua preferência, dá para fazer aí para você vender e faturar muito com essa receitinha, então se você gostar do vídeo, já vai deixando o seu like, se é novo no canal se inscreve e vamos lá preparar essa receita maravilhosa. Oi gente, vamos preparar um salgado maravilhoso, um bauru, então para essa receita vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, então coloquei aqui meio quilo de farinha de trigo, vamos acrescentar 20 gramas de fermento biológico seco, meia colher de sopa de sal, duas colheres de sopa de açúcar, meia xícara de óleo, vamos misturar, então gente, aqui eu tenho 240 ml de água, vamos colocando e misturando até dar o ponto da nossa massa, massa, então vamos aí acrescentando aos poucos e misturando. Vou polvilhar agora um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada e vamos colocar a nossa massa aqui, para a gente salvar. Então gente, as mãos estão lavadinhas, se você for fazer para vender, você usa luva, como eu vou fazer para o meu consumo, não vou utilizar luva. A gente vai precisar sovar essa massa, se precisar a gente acrescenta um pouquinho de água. Coloquei aqui ó, só ficou um pouquinho da água, vamos sovar agora para deixar nossa massa no tanto, vamos sovar aqui de mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos. Então gente ó, terminei de sovar por uns 10 minutinhos. Olha, a massa está bem lisinha, ó, a massa bem molinha, não está grudando na mão, mas ó, está bem sovadinha, já dissolveu todo o fermento. Ó, está aqui minha massa. Então gente, agora eu vou colocar minha massa aqui dentro de um saquinho, ó. Você pode colocar aí no bowl que você misturou, mas eu vou colocar aqui no saquinho, ó. Vou colocar ela no saquinho e vou deixar ela dobrar de volume aqui e volto para a gente modelar o nosso salgado bauru. Oi gente, estou de volta, minha massa já dobrou de volume, olha. Olha como está essa massa maravilhosa. Vou polvilhar agora um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada. E vamos abrir nossa massa. Olha como fica. Olha como está. Super fofinha, macia. Ó, já dá para a gente ir espalhando com a mão mesmo. Ó, vamos abrir. Então, olha, eu terminei de abrir aqui a minha massa. Olha como é que está, ó. Está soltinha. Agora vamos começar recheando. Eu tenho aqui, ó, frango, coentro, tomate picadinho, dois tomates picadinhos. Cortei aqui umas rodelas de cebola fininha, mas a cebola é opcional. E tenho aqui queijo mussarela. Vamos colocar, vamos começar colocando de fora a fora uma fatia de queijo mussarela. Ó, bem no meio da massa. Pronto, ó, tomate está picadinho aqui, sem semente. Coloquei um pouquinho de sal, para dar um sabor. Ó, agora venho com cheiro verde, que é o coentro. Acrescentei. Agora vamos fechar, ó. Vamos jogar aqui para cima. Ó, e vemos com a outra parte, ó. Dá uma apertadinha e vamos cobrir. Ó. Aqui sobrou um pouquinho. Vou tirar um pouquinho desse excesso aqui. Ó. Vou tirar um pouquinho do excesso aqui na ponta também. Ó. As duas pontas. E agora vou cortar aqui o meu salgado. Apertadinha. Olha, gente, vocês podem colocar também o orégano, que fica maravilhoso. Eu fechei. Eu fechei. Agora que eu lembrei, esqueci de colocar o orégano. Mas, agora vou cortar aqui, ó. Pronto. Pronto. Cortei. Pronto, gente. Ó, eu tenho aqui uma forma. O ideal é que seja uma forma bem baixinha para o seu salgado. Vai assar bem mais rápido. Mas, eu não tenho. Vou utilizar essa aqui mesmo. Tá untada apenas com óleo. Ó. E vou deixar ele crescer aqui. Vou dobrar de volume por mais ou menos 20, 25 minutinhos. Olha, gente. Coloquei aqui na forma untada com óleo. Agora vou deixar ele dobrar de volume e volto com vocês. Então, gente, ó. Estou de volta. O meu salgado já dobrou de volume. Tenho aqui uma gema. Agora a gente vai pincelar bem levemente aqui por cima. Pronto. Terminei de pincelar. Agora vou colocar uma rodelinha de tomate. Ó. Em cima do meu salgado. Uma rodelinha bem fina. Vou acrescentar aqui Um coentuzinho pra dar a decorada Gente, é opcional, viu? A decoração aí Vocês podem abusar da criatividade Enquanto isso, gente Meu forno já está aquecendo A 180 graus Terminei de colocar aqui A sorinha de coentro Vou colocar também Um pouquinho de orégano Olha, pronto, finalizei Agora eu vou levar o forno pra assar Não é pra deixar dourar muito Mas, percebeu que começou a ficar douradinho Já pode desligar o forno Eu trago pra vocês Pra gente experimentar e mostrar O resultado final Desse salgado maravilhoso Então, gente Olha o resultado final Do nosso salgado Bauru Maravilhoso Super assadinho Ficou 25 minutos no forno Então, agora eu vou abrir aqui Pra vocês verem essa maravilha Olha, gente, essa massa Maravilhosa Se vocês quiserem acrescentar mais queijo Vai ficar mais suculento ainda Maravilhoso Música Música Obrigado.